Olá, YouTube Master, falando aqui, estamos aqui de volta pra nossa série de hoje, tipo 4 VR, e essa menina a gente parou na episódio passado, literalmente, porque eu tô gravando logo após, velho, tô até com a mesma roupa, mas é isso aí, mano, deixa seu like, inscreva-se se você não é inscrito, e cara, olha que bonita essa máquina de escrever, cara, olha isso, caramba, meus dedos foram cortados, caramba, caramba, velho, legal que dá pra você quebrar o jogo mesmo, né, entrar assim, olhar dentro das texturas e etc, mano, na episódio passada a gente não tô com os comilas e o segundo agarrador, cara, e agora, nesse episódio, a gente vai salvar a Ashley, e vamos jogar com a Ashley também, bora lá então, e sem mais enrolações, ai, meu pescoço, vamos pegar o inventário maior, né, o inventário maior também, caramba, velho, por que essa bagulha tá apertando a minha testa, enfim, tem que, calibrar aqui, ó, a distribuição de peso, deixa eu soltar um pouco aqui, por que esse bagulho tem uma regulagem, né, comprei, ó, mas é, tá desregulado, cara, tá desregulado, por que, deixa eu ver, era pra tá pegando mais assim, menos na testa, enfim, a vez fica uma pressão na testa, tá ligado, que não precisa ficar, mas é isso, eu acho que já deu uma arrumada aqui, deu uma consertada, e, vambora! Vambora, a vez é chato, mano, a vez é chato, olha só a porta, tem 3D, cara, no jogo original, acho que ela não é 3D, beleza, vamos lá então, sem mais enrolações, mano, não é quando a pessoa deixar o like? Então deixa aquele like, mano, se você não é inscrito, mano, pode dar aquela ajuda, que tem uns inscritos logo aí, quando você tá assistindo, não é inscrito, cara, se inscreve aí, cara, se você não gostou do conteúdo, você pode se desinscrever, beleza? Peraí que esse aqui tá bem alto, velho, vamos baixar um pouco, por que, eu gosto de ouvir alto, mas se eu colocar muito alto, vai pegar no microfone, aí fica, hum, estranha a qualidade. É, meu querido, aqui é o seguinte, galera, eles nascem pela garanha, né, cara, vamos deixar eles nascer pela garanha? O que acontece? Se você matar eles da escada, eles não nascem pela garanha mais. Peraí, tá, vamos deixar eles nascer. Esse não nasce pela garanha nenhuma! Não sente, né? Caramba. O cara não sente, velho, a facada. É meio estranho, cara, aqui é meio estranho pra dar facada na cabeça dos ganados, cara. É meio estranho, cara. Ah, velho, nem um nasceu pela garanha, por que todo mundo morreu? Caramba. Vamos lá? A faca é bom, porque ela pega longe, cara. É só você... Quando você vai longe... Opa, vou quebrar as coisas aqui em casa. Olha eu já esquecendo. Vamos fazer assim, ó, que é mais... Mano, você é louco, velho. A facada deve já ter quebrado umas coisas aí. Ah, deu? Ah, é, passando daqui não fica preto. Vamos lá. E é isso, mano. Vamos pegar a alavanca aqui. Legal demais, velho. Legal demais. Vamos lá, então. Tudo gravando direitinho? Tudo gravando corretamente. Tudo perfeitamente sendo gravado. E agora vai aparecer os caras lá em cima, né, velho? Ô, calma aí, calma aí. Nós temos alguma coisa aqui, né? Bala de... Nossa. O que tem de erva aqui? Ó lá, o cara começou a atirar ali, velho, ó. Caramba. Ué, por que eu não consigo acertar ele? A mira vai, mano. Viu? Só que vocês... Eu não vi. Eu não vi merda. Eu quase não vi nada. Vocês, com certeza, nem viram da nada. Eu quero ver a Plaga Aranha, velho. Vamos aqui. Nasce pra nós. Vamos. Isso. Quero ver, quero ver, quero ver. Calma, não passa muito perto. Ah, nasceu os caras. Cadê a bala? Acabou. Ah, velho. O que é isso? Que droga, velho. Não pegou em ninguém. Mano. E aqui eles nerfaram a granada explosiva. Então eu vou usar aqui. Um incendiário mesmo. Ai, caramba. Vamos lá. Shotgun. Vamos lá. Não. Não é possível. Eu tô dando facada nela, velho. E ela me matou, velho. Não é que nem no jogo de... Mano. Aqui é mais difícil você dar facada na cabeça das coisas, velho. Acho que você tem que dar facada assim, ó. Tipo, não pode ser na altura da cabeça. Você tem que dar assim pra pegar na cabeça o hit. Deixa eu ver se vocês entenderam. Ah, tem que passar tudo de novo. Droga. Eu vou ter que fazer uma edição pra vocês agora. Morreu um. Morreu dois. Morreu três. Pronto, velho. É isso daí. Muito obrigado. Ah, cara. Eu tinha matado vocês, cara. Aí, tá vendo? Não é possível. Não é possível. Caramba. Que isso, cara? Caramba. Que facada do cacete foi essa, mano? Escapei por um triz, mano. Beleza. Vamos lá, então. Bora. Beleza. Vamos descer aqui pra facilitar nossa vida contra esses aqui, cara. Contra esses dois inimigos aqui. Vamos correr como vento? Vem cá. Eu quero ver a plaga... Corra como vento. Isso. Nasceu a plaga. Boa. É isso que eu quero mesmo. Venha. Eu quero ver a plaga-aranha, mano. Pela-aranhazinha. Ah, agora saiu os... Ai, caramba. Venha. Cadê a plaga-aranha? Vai. Vamos lá, só um leão, leão. Vamos ver. Será que ela consegue atacar a gente ainda? Porque você viu que a gente ficava muito em cima assim? Ela não consegue atacar a gente. O Leon, né? Conseguiu. Eles tiraram o bug, velho. Que? Não é possível. Não é possível que eu morria pela plaga-aranha. Eu tava com a vida vazia assim? Ah, velho. Ai, meu amigo. Vou ter que ir tudo de novo. Não acredito. Mano, morra logo. Na moral, velho. Tô sem paciência agora, velho. Tô sem paciência. Você também. O que você tá olhando? Sai daqui. Caramba. Dá licença. Morri pela plaga-aranha duas vezes seguidas, mano. Sai daqui. Sai do meu meio. Venha. Caramba, me desse item, pelo menos. A rocket, cara. A rocket ali. Olha a coisa linda. Enfim. Nada aqui. E vocês, cara? O que vocês estão olhando? Não é possível que eu tô sem... Ah, mano. Vem, vem. Já chegue. Acho que eu tô de cunho. Ai, vai aparecer aqueles ganados, cara. Pera aí. Não vai desaparecer ainda não. Calma aí. Relaxa, relaxa. Vem logo, mano. Ah, mano. Você quer saber de uma coisa? Você quer saber de uma, velho? Já tô aqui puto com esses ganados mesmo? Cadê? Droga, errei. Eu tinha acertado. Eu tinha acertado. Nossa, quase me pegou de novo, cara. Tá. Você chegue. Caramba, esse bagulho de fogo é meio esquisito, né, velho? É, devo dizer pra você que... É meio esquisito um pouco. Caramba, velho. Esse cara caiu lá embaixo, mano. Ah, ele dropou coisa ainda lá embaixo, hein. Não vou pegar. Vou aí, não vai pegar não, velho. Aqui a gente volta depois, mano. Depois que a gente volta. Vamos lá. Bora. Vamos pegar a Brocken hoje? Acho que sim, cara. Ih, amigador. Mano, me deu a maleta maior. Faz um favor aí, cara. Faz um favor pra nós aí, porque... Essa maleta maior aqui... Olha que coisa linda, velho. Olha isso. Enfim. Bye. Vamos embora. Por enquanto é isso, seu mercador. Relaxe, mano. Relaxe. Beleza? Tranquilo. É... Não, por enquanto não é isso, não. Vamos pra o rifle, velho. Capacidade do rifle... Ah, vamos pra... Muito legal o jeito que a gente pula, cara. Que a gente pega a arma e coloca ali na bancada, tudo mais. Firepower, com certeza. Olha, tem como comprar todos os firepower de uma vez só. E capacidade, por enquanto, não. Tá com zero balas no pente? Tá com duas. Vai, então vai capacidade. Uma capacidade. E é isso. Beleza. Só que eu acho que o rifle tem como eu ficar sem balas nele. Vamos ver, ó. Ó. Fazer assim, ó. Vai indo as balas embora, tá vendo? Aqui, ó. Aí fica com zero balas. Ó lá, dá pra você abusar disso, ó. E ganhar balas de rifle, tá vendo? Eu não vou fazer isso pro vitário não encher. Mas dá pra você fazer isso com o rifle. E aí você tuna e vai ganhar todas as balas no pente. Mano, isso é um pouco roubado, né, mercador? Tá ligado, né? Só pra assustar, velho. Só pra assustar. Vamos lá. E... Cara, já estão com quantos minutos de gravação? Já estou com 12 minutos de gravação e nem cheguei na Ashley, velho. Morri pras plagas, mano. Vambora. Vambora, vambora. VAMO! Demora pra ser o next ali, velho. É, cancela. Fica tranquilo. Relaxe. Estamos nessa fase e a Ashley está ali, mano. Já dá pra salvar ela. Cadê ele? Help, Leon! Isso, dá pra ouvir ela já. Cara, aqui... Eu acho que... Sabe por que tá feião aqui? Por que acontece? Nós temos duas cenas. Temos uma cena do quarto sendo caída e depois do quarto no chão. Só que aqui eles não fizeram uma transição. Aí ficou assim feião, ó. Tá vendo? Aí ficou feião assim. Tá bom. Deve ser o que acontece fora da câmera. Venha. E a ceninha da Ashley agora? Help! Leon! Estamos aí, Ashley. Vou te salvar. Relaxe. Vem cá. Mano, é uma das coisas mais legais usar a faca do Rei 4. VR, cara. Usar a faca. Porque você é livre, né? Você pode usar como você quiser. Caramba, pegou a velocidade. Mas você não consegue dar hit num ganado assim. Você consegue dar um pouco hit por vez. Assim você não consegue dar hit. Mesmo fazendo barulho. Caramba, eu joguei a faca fora. Dá pra pegar no ar? Ela gostou, né? Agora, com a Ashley aqui vai ser meio complicado. Deixa eu usar TMP. Vamos usar a pistola mesmo. Pera aí. Calma aí. Vamos lá usar direitinho. Beleza. Meu amigo, é muito legal, cara, usar a pistola aqui. Porque é muito preciso. E você consegue atirar. É como se estivesse na vida real. Você consegue mirar. Mas é porque também tem o laser, né? Sem ver onde está o laser. Ai, caramba. Pera aí. Não vou usar o rifle ainda não. Pera aí. Cai no chão. Ai, caramba. Vem lá, Loh. Vem lá, Loh. Vem lá, Loh. Droga. Vamos lá, Ashley. Vamos lá, Ashley. Vamos lá, ali. Vai lá, meu filho. É isso. Vai lá. Ó, tem um estatua aqui. Tá vendo, galera? Tá legal? Vamos carregar aqui já. Cara, esse rifle é muito mais legal que o outro cara aqui. Aqui, ele é muito mais divertido. Aqui, eu vou usar até uma... Não, vai lá. Fazer a flecha não. Que? Que? Ai, meu Deus. Pera aí. Calma aí, calma aí. Mano, vai na cabeça, cara. Meu Deus. Vai, mano. Vai, meu querido. Vai pensando. É porque, galera, você... Assim que você usa um tiro, a cápsula fica vazia. Eu vou dar até uma olhada depois. Vamos ver agora. Vamos ver aqui. A cápsula fica vazia. Você tem que jogar a cápsula fora. Não mostrou a cápsula vazia. E vamos lá. Jogar com a Ashley. Olha só, mano. Eu sou agora uma menininha, velho. Eu sou uma menininha com um reloginho muito bonitinho. Então, galera. Hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Vamos continuar aqui com a Ashley. Brincadeira. Parei de besteira. Vamos lá. E... Cara, não tem mais nenhuma arma, né? Agora lascou. Tem uma lanterna. Que legal. Dá para usar uma lanterna desde o começo. Olha, legal, mano. Dá para desligar? Devia dar para desligar, né? Enfim. Estou te vendo aí, meu querido. Vamos lá, então, galera. E... Vamos lá. Vamos jogar com a Ashley, então, a partir de agora. E... Meu amigo. Vem cá. Deixa eu vir para cá. Se abaixamos. E lá está ele, cara. Vem para cá. O mais fácil a fazer é isso daqui. Vem lá. Ei, meu querido, tudo tranquilo? Opa, oi. Tudo bem? Vocês vão... Você chega. Me sigam. Me sigam meus bons. Me sigam meus bons. Caramba, dá para levar o bagulho na mão. Me sigam meus bons. Isso daí. Ai, que merda. Isso foi muito feio. Tá, agora... Oh, oh, oh. E aí, meu querido? Vem, vem. Não, não. Caraca, que susto. Cacete. Mano, eu fui brincar com ele e eu levei muito susto. Caramba. Meu amigo, eu dei para o lado, ele estava bem infeliz de mim, velho. Você está louco, velho. Chega perto, os caras não correm porque eu acho que está no modo normal. Mas de qualquer forma... Isso aqui já era. Ele não ficou preto, mano. Mano, que susto. Mano, meu amigo... Vai se lascar, monge. Desculpa, tá? Você é muito feio! Fiquei, é muito feio, velho. Adios, adios. Eu vou ter que sair daqui porque é uma feiura desgraçada do cacete. Vamos embora, mano. É, aqui abre, né? E eu acho que eu deixei nenhum item para lá mais, né? Ou deixei? Enfim, vamos pegar esse daqui? Cara, daqui será que é possível tacar lá, velho? Agora, peraí. Vamos ver aqui para não quebrar nada aqui em casa. Peraí, vem cá. Mano. Mamma mia, let me go, velho. O que foi isso? Opa. Opa. Está continuando gravando? Sem querer, eu quase coisei aqui, velho. Vou aproveitar para dar um pause na gravação agora, mano. Beleza, bora então continuar aqui. Mano, aquilo foi uma merda. O que foi que eu fiz, hein? Aqui? Vamos lá? Aqui não precisa ser tudo. Só um pouco, tá bom? Mas a velocidade aqui é muito bom, cara. Os speedrunners vão a mais aqui, né, velho? Olha isso. Meu amigo. Está maluco, força do cacete. Eles deviam ter deixado a manivela mais... Com uma marcha mais lenta, né? Tá, a gente vai voltar ali de qualquer forma. Então, vamos lá depois. Vamos vir aqui. E agora sim, nós usamos a lanterna, né? Vai aparecer o tutorial, né? Para a gente. Cara, nossa. Que foda, velho. Olha isso. Meu amigo. Parece que eu estou em um jogo de VR de terror. Essa é a parte mais aterrorizante do R4. Quando eu era criança, sempre foi a parte mais aterrorizante. Foi essa daqui, tá? Talvez porque a gente estava em defesa com a Ashley. Aperta o primeiro botão. O primeiro botão é esse, tá, galera? A ordem é essa. Ou não. Não lembro exatamente a ordem. Talvez seja essa daqui. Lá. Ah, essa mesmo. Que a gente vai... Cara, muito louco. Olha isso. Mano. A lanterna funciona muito bem. Pegamos aqui a peça. E apertamos esse botão. E... Opa, deu uma travada aqui para mim. E depois apertamos esse. Aí todos ficam abertos. Olha lá. Valeu, meu querido. Tamo junto. Agora fica aberta a passagem para nós passarmos. Caramba, isso aqui é assustador. Mas... Macacão, velho. Kong. Vem cá. Tem uma coisa aqui dentro? Não. Então... Velvet Blow. E... Vamos embora daqui, cara. Vamos embora daqui. E as armaduras, cara. Cara, essa luz está muito bem feita, mano. É porque o Real Racing 4, né? Funciona bem em lanternas. Mano, que isso. Nossa, tá bom. E é forte pra cacete essa luz. Ela tem a... Tipo assim... Quando você coloca aqui, ó. Ela não fica mais forte. Ela tem a mesma claridade de lá. Tá vendo? É uma lanterna super potente do cacete. Só que... Enfim, eles não colocam... Ah, não dá pra coisar a mão. A única coisa que não dá pra iluminar é isso daqui, ó. Isso daqui não muda a iluminação. Mas o resto muda, né? Enfim. Imagina assim, cara. Andando assim, ó. Escuro. Meu amigo. Oi. Que local é esse? Cara. Eu não tô com medo pra conseguir o que vai acontecer. Mas imagina quem não sabe o que vai acontecer, velho. Ficando aqui. Bom. Eles mantiveram. Cara, muito legal isso daqui, velho. Pera aí. Eles mantiveram a mesma coisa, tá vendo? Aí você vai e coloca aqui. E... Pronto. Muito obrigado. Valeu. Palmas. Caramba. Que lâmina. Isso aqui parece ser afiado, hein? Caramba, tem um cinto aqui, tá vendo? E aí, Solaire? Vamos lá, então. Então... Cara, sério. A lanterna ficou muito louca, velho. A lanterna ficou muito louca. Vamos pegar aqui. Valeu, meu querido. Muito obrigado. Vamos lá. Olha o tamanho dessa peça, velho. Eles já vieram. Fudeu. Meu Deus. Dá licença, meu amigo. Tamo junto. Obrigado. Falou, viu? Tchau. Isso, o que está me vendo? Como que vai ser? Vai ser, tipo, abrir a mão? Ficar cima? Vamos ver. Legal! Eles fizeram cinco, cinco ceninhas. O que é que eu tinha que fazer aqui? Isso eu não sabia. Ah, não! Mano, eu não tenho que passar por... Tudo de novo, não. Tudo de novo, não, velho. Ah, não. Ah, tá. Deixa que pôr a gente aqui. Pelo menos isso. Mas eu não peguei aqui o bagulho. E meu querido, tudo tranquilo? Peraí, vem todo mundo aí. Vamos rodear a mesa? Vamos lá. Adios, meus queridos. Ficou junto. Foi bom te conhecer. Cara, o que foi aquilo? Era apertar o gatilho? Eu não sei o que era aquilo. Eu não sei. Aquilo eu nunca recebi antes. Ah, os gatilhos. Beleza. Eu achei que era rodear, assim, sei lá. Pra cima. Legal. Vamos lá. Meu amigo. Caramba, tá meio de ajustado aqui. Eu tô apertando aqui e desligou a gravação sem querer, mas... Voltou. Cara, olha isso. Mano, olha isso. Meu amigo. Armaduras aqui estão... Olha como estão. É isso, cara. É isso. Último que está em event. Batidos. Caramba. E explodiu. Adios. Vamos embora daqui, cara. Vamos embora daqui. Ai, ai. Meu amigo. Vem cá. Vem cá. Cara, tem mais item aqui. Beleza. Eu sei que tem mais também. Valvet blue. E aqui também tem. Não. Eu já peguei, eu acho. Ih. Só colocar aqui a... A peça que nós precisamos. Ó. Se jogar, ó. Engraçado se jogar. Funciona. Ih. Olha isso, cara. Meu amigo. Que velocidade. Ashley é muito forte. Ashley. Você sobe a escada. E ela também desce aqui, tá? Porque então com o Leon, o Leon tem que pegar ela. Me diz. Vai entender, né? Menina. Menina. É. Dengosa. Você pega pelo Leon. Não tem jeito, né? Velho. Mas é isso, galera. Mano, então muito pra todo mundo que assistiu, galera. Eu vou ficando por aqui. Até que eu estou vendo aqui o final, onde ela encontra o Leon. Espero que vocês tenham gostado desse episódio com a Ashley. Cara, tamo junto demais. Eu tô curtindo demais essa série. Eu consegui gravar dois episódios agora seguidos. E não passei muito mal, cara. Olha só. Vamos só colocar os itens aqui. Dá pra combinar já aqui, ó. E já coloca de volta. No próximo episódio, vamos pegar a Rocket Launcher ali. Os itens. A Broken Butterfly também. Vamos dar um jeito de pegar, velho. Beleza? E eu não usei muita Punisher hoje. Eu quero usar em breve. Então é isso. Muito obrigado por assistir. Master falando, despedindo. Beleza, falou. E é nóis. Até mais, meu querido. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Vamos só salvar aqui. E é nóis, velho. Você viu aqui? Eles deram o item antes do capítulo terminar. Engraçado, né? Normalmente no jogo normal é o contrário. Ashley. O que é um momento que nós temos aqui. Tudo espoilado, graças à sua interrupção. Por que não... É o que é um momento. É o que é um momento que eu estou fazendo. Não parece que é um momento que eu não vou Francisou.